O que você vai ver agora é um tipo de notícia que não aparece todo dia. E esse é exatamente o caso da Matimorfoses, empresa júnior ligada ao curso de matemática industrial da UFPR, que teve no evento de lançamento no setor de ciências exatas da universidade a chancela da sua certidão de nascimento. E para que tudo virasse realidade, nada melhor do que aprender com uma sonhadora que simboliza esse movimento, a presidenta da recém-nascida Matimorfoses, Regina Bolanhos, que revela as motivações em fundar uma empresa júnior. A gente tem que ver que não é somente o que a gente está fazendo agora. Agora vai estar muito mais difícil do que vai ser daqui a alguns anos. Mas a questão é o que está acontecendo lá na frente. A gente tem que visualizar, a gente tem que ver por que a gente está fazendo esse trabalho extra, a gente está fazendo à toa, porque a gente não está ganhando dinheiro, supostamente, a gente não está mesmo. Mas a gente está ganhando muito mais do que dinheiro. Conhecimento, e não é conhecimento somente nas áreas práticas e tudo mais, é conhecimento em aprender a liderar, aprender a falar, aprender a se comunicar com os outros. É um monte de coisa inundada. As pessoas têm que entender que difícil é qualquer coisa. Difícil é fazer no matéria de dados, com certeza. Mas vale a pena. Essa é a questão. A questão é que vale a pena. A questão é fazer as coisas, mesmo difíceis, mesmo que no começo R, mesmo que no começo a Certe, mas é fazer, porque no fim vale a pena. Agora é bem possível que você esteja se perguntando o que é, afinal, uma empresa júnior e como ela funciona. E é graças ao professor Luiz que nós podemos chegar de uma resposta. A empresa júnior é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como objetivo formar os membros, toda a parte empresarial, toda a parte de trabalho em equipe, aquela coisa associada ao modus operandi de uma empresa, distribuição de tarefas, enfim, preparação para os membros no sentido de preparação para o mercado de trabalho, no sentido de cooperação e desenvolvimento de tarefas, que são os projetos da empresa. Como tudo tem um início, a Matmorfoses está dando os primeiros passos, e isso envolve a capacitação inicial dos seus membros, como bem nos explica o Matheus, que também faz parte da equipe. Atualmente a gente está tentando primeiro capacitar todos os membros, para todos terem pelo menos uma linha base, e com isso a gente pretende fazer agora, vender cursos, cursos, então cursos básicos que se usam no mercado de trabalho, pacote office, algumas linguagens de programação, e mais para frente, prestar consultoria para pequenas e médias empresas. A gente vai começar com a capacitação. Nesse meio a gente vai dar uma ideia, se a gente vai de fato para pequenas ou médias empresas, como que a gente poderia ajudar se a gente fosse para esse lado. A gente pretende fazer o quê? Simulações. Se a gente fosse para esse lado, o que a gente vai fazer é o quê? Simulações é excelente. Se a gente for para o lado financeiro, vai ajudar eles a controlar todo o preço e tudo mais, e a gente vai cobrar um preço muito em conta, coisa que hoje em dia não se encontra. Curiosamente, só faltou dizer o que a matemorfose se dispõe a fazer. Então, mais uma vez, recorremos aos universitários para entender o que é a matemática industrial e como ela pode ajudar em situações do dia a dia, de pequenas, médias e grandes empresas em áreas como a ciência de dados, por exemplo. A matemática industrial é a parte aplicada da matemática, então é onde as empresas contratam buscando a parte da aplicada mesmo, porque o bacharelado é a pesquisa e a licenciatura é você dar aula. Então a gente trabalha nessa parte o resto que a matemática envolve. De modo geral, as linhas de ação da empresa inicialmente vão atuar em quais áreas inicialmente? Áreas associadas ao curso de matemática industrial, que é um curso voltado a auxiliar outras áreas de conhecimento, com o auxílio de técnicas matemáticas e computacionais. No sentido de auxiliar na parte de dados, análise, ciência de dados, também a parte de otimização de processos, toda a parte de matemática de decisão, que pode auxiliar pequenas e médias empresas a, por exemplo, realizar trabalhos internos que, de repente, as pessoas não têm noção que um pouco de matemática pode resolver. Mas talvez a gente esteja já pensando para grandes empresas, e não somente pequenas e médias. Então a gente está reformulando essa questão, ainda não está uma coisa muito consolidada, então a gente está focando primeiro, vamos ver o membro, vamos ver como ocorrem as coisas. Se ocorrer tudo bem, a gente já vai voando. A gente tem já o perfil no Instagram, que é matemorfoses, arroba matemorfoses. A gente já tem também o número, que é 41991-342022, que também pode entrar em contato por aí. Por enquanto, a gente só tem esses dois meios. A gente tem a diretoria de marketing e comunicação, está rodando algumas coisas no Instagram, mas eles também estão aprendendo. A gente tem esse compromisso com a sociedade para formar nossos alunos, dar essa oportunidade de realizar problemas reais, e também para ajudar a sociedade como um todo, que também é o objetivo nosso como universidade pública. e também para ajudar a sociedade como um todo,